Oi gente, tudo bem com vocês? Começando galera mais um vlog aqui no canal E no vlog hoje galera, eu tô aqui na cerâmica Cerâmica Ricardo Ben... Não É cerâmica Cerâmica Francisco Bernan, eu ia falar Ricardo Bernan Faz que eu fui no Ricardo, agora eu tô indo no Francisco A cerâmica galera, tem muita, muita coisa mesmo, olha Muita coisa mesmo A gente tem aqui um mapa, a gente ganha esse mapinha aqui, né? Quando a gente entra E a gente vai ter a galera no 4 Agora a gente vai pro 6 Porque o 5, a gente já viu no 5 E agora eu vou mostrar a galera como é escultura Se vocês gostaram da galera do vlog, já deixa o like aí E lembrando galera que essa cerâmica aqui só tem aqui em Recife Então a gente tá visitando aqui galera todos os pontos turísticos aqui de Recife Daqui a pouco a gente também vai pra Porto de Vianinha Pra visitar o Jardim Botânico aqui de Recife Então tem muita coisa aqui, olha Olha isso, olha isso Tem isso daqui e também tem isso daqui E tem mais uma porta ali no fundo, olha Ó, tem mais aquela porta ali que tem várias coisas também Então agora eu vou mostrar pra vocês em traseiro Pra vocês verem todas, algumas esculturas, né? Algumas esculturas mesmo E é isso E como tava prometido, né galera? Tô trazendo mais vlog aqui pra vocês, né? Por conta que aqui eu tô saindo muito mais do que lá na minha cidade Então tô trazendo bem mais vlogs aqui E esse ano vai ter mais vlogs, desafios e tags Fechou galera? Não vai ter muita slime Provavelmente galera, esse vai ser o último vídeo de slime que vai ter no canal Bem provável mesmo vai ser o último vídeo de slime que vai ter aqui no canal Pode ser que às vezes role algum vídeo de slime Pode, mas provavelmente isso aqui vai ser o último vídeo que eu vou fazer aqui em Recife Mais slime que eu vou fazer aqui em Recife vai ser o último vídeo Se galera, você não me segue no Instagram, galera Me segue galera Que é Raquel Underline Meida Galera que eu já postei um stories lá, galera Falando o dia que eu vou fazer, galera, slime aqui em Recife Como eu vou fazer, o horário que eu vou fazer, tudo mais Galera, postei enquete pra vocês votarem, galera Vídeos que vocês querem Ou 24 horas Ou segure o ovo Então vai lá votar Galera, Raquel Underline Meida Fechou então galera? Vai lá seguir Que todas as novidades, galera Porque eu não vou estar postando aqui no YouTube Eu e a galera que tá postando lá no Instagram Fechou? Agora bora galera Vendo de câmera traseira Bom galera, agora isso tá de câmera traseira aqui, olha E tem várias esculturas Tem isso daqui de escultura Mais aquilo ali de escultura Então tem muita, muita, muita escultura mesmo Ó, tipo, tem essas daqui Olha que parede bonita, galera Olha que parede bonita, ó Olha Muito linda mesmo Lá pra fora tem mais coisa também Mandando Ó, tem essa escultura aqui Tem aquelas dali, galera Que a gente já viu aquelas ali, né Tem aquelas ali Tem mais pra lá Tem várias coisas mesmo Bem legais E únicas Agora tá mais Claro aqui Então vai dar pra vocês verem tudo melhor E olha Vou fazer uma panorâmica aqui pra vocês Curtiram aí, galera? Olha a panorâmica E olha isso Vamos botar, galera, aquela ediçãozinha em 3, 2, 1 Agora Então é a edição Agora a gente vai, galera, pro 6 Pra ver mais coisas Porque, galera, aqui tem 11 coisas Então a gente já viu 6 coisas Agora a gente vai... Não, a gente já viu 5 coisas Agora a gente vai ver a cesta E olha isso, galera É muito grande Mesmo E mano do céu, galera O cara tem que ser bem rico Pra construir tudo isso Né, galera Ainda tem mais essa escultura aqui do meu lado Não sei se vocês estão vendo Que eu tô gravando em traseira pra vocês Mas ainda tem mais essa escultura aqui do lado Que eu não sei se vai dar pra entrar Nela, né Que pelo que eu tô vendo Tem algumas partes exclusivas Né Então olha ali o mapa Agora essa daqui Que é aqui fora Agora nós vamos ler A gente já foi nesse Academia Uhum Academia também já foi Jardim projetado Não, a gente foi A gente foi no 5 Agora nós vamos aqui Galeria com cerca de 300 desenhos Galera Agora a gente vai, galera Pra academia Que é um local Com cerca de 300 desenhos Como vocês ouviram, galera Aí minha mãe falar Então bora lá Olha galera Esse campo, meu É muito grande Muito grande Gigantinho? Mesmo, meu Olha, galera Essa vista, mano Em 3, 2 Isso Galera, mais uma vez A edição, mano Eu gosto muito de fazer essa edição Olha, galera Ali o passarinho, mano Não sei se vocês estão vendo direito Mas olha ali Olha ali Muito top É que essa câmera Aquela não é muito boa Tipo, o foco dela Não é muito boa Aqui, proibir Dentro de veículos E tudo mais Aqui, chegamos na Academia Agora a gente vai entrar aqui Pra ver os desenhos Aqui é o 5, né O 5 Aqui é o 5 Aqui é o 5 E aqui é o 6 Então vamos entrar Olha ali, galera Que coisa belíssima Coisa muito bela Aí, galera Bom, a gente Temos aqui E aí Tem o coração Antigo Carlos Levine E a gente vai limpar É por trás da casa Da nossa amiga Ai, ai Bom, galera Eu já fiquei aqui da academia E lá não podia gravar Então acabou que eu nem Deu pra gravar nada Também não pode? Não Nossa, também não pode gravar Então eu vou parar de gravar E depois a gente volta com vocês Olha o teatrão Olha o teatro Olha o teatro O projetor Bom, galera Como você diz ali Eu só Coisei a placa ali Mentira Então, galera A gente vai ali no 8 Agora Porque, galera Já são 3 e 15 E aqui Fecha as 4, né Aqui abre umas 10 horas E fecha umas 4 horas Mas como a gente chegou aqui, galera 2 horas Não deu pra aproveitar Muita coisa, não Então a gente tá vendo Tudo muito, muito, muito rápido Mesmo pra dar tempo Eu vou tá Pôr no bateria aqui Que vai estar 67% Alguma coisa assim Pra gente pedir o Uber de volta E olha isso aqui Olha essa vista Olha essa vista Olha essa vista Olha essa vista Olha essa vista, galera E eu tô, galera Tentando como se minha mãe De comprar uma GoPro pra mim Por causa que é muito difícil De gravar com o celular Galera, é muito difícil De gravar com o celular Vocês não tem noção Porque agora Tá na horário do meu irmão Né Por causa que Ele não tem celular Nem eu tenho celular Né Por causa que Aconteceu algumas coisas Com o celular dele Né E aí é o seguinte Ficou muito difícil De gravar Ele teve que me ceder O celular Pra mim estar gravando Pra vocês esse vlog Entendeu? Ele teve que me ceder Esse celular Pra gravar esse vlog Pra vocês Aí ele vai mexer Aí ele vai mexer um pouco mais Tipo, do meu horário Vai descontar Uns 30 minutos Que eu tô gravando Mais ou menos Vai descontar Alguns minutos Que eu fiquei gravando Entendeu? Entendeu, galera? Meu horário vai descontar Alguns minutos Aí ele vai mexer um pouquinho mais Por causa que ele tem que me ceder Pra mim gravar esse vlog Então por isso que galera Que eu tô precisando Muito de uma câmera Mesmo de uma GoPro Mesmo você de uma GoPro Não faz Qualquer câmera mesmo Mas eu quero estilo GoPro Que ela é mais pequenininha Mais portátil Tem uma qualidade muito boa Entendeu, galera? E não sei Tô tentando confiar minha mãe Eu acho que eu vou comprar GoPro Hero 6 Ou Hero 7 Alguma coisa assim Do tipo Mas tentando confiar minha mãe Galera de comprar uma câmera Pra mim Por causa que fica muito Muito difícil Gravar com o celular A qualidade também não é a mesma O foco também não é muito bom Que fica Algumas 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 partes da filmagem Fica meio travando Então é muito ruim Mesmo de gravar com o celular Agora a gente vai lhe no 8 E eu já volto com vocês Quando a gente estiver Indo no 8 Ai meu braço tá cansando Galera Por tanto que eu Cheguei no celular Por muito tempo Muito ruim Olha aqui Aquela exposição lá Que eu falei Naquela casa Que eu falei Que eu acho que não vai dar Pra gente entrar Que é o estágio Tá vendo? Eu acho que não vai dar Pra gente entrar no estágio Galera Acabou de Tipo Tava passando ali Uma menininha E ela tava olhando Pra mim até agora Até agora Mas Eu fico pensando assim Tipo Nunca mais vou ver Essa menina Na minha vida Então Não tem por que A gente ter vergonha Eu fico pensando Eu não Tipo É Entre 100% Vai ser uns 80% Que eu ouvei essa menina Na minha vida Então Eu não Eu tô tentando perder Essa vergonha Então por isso Que eu tô galera Tentando fazer mais vlog Que é um formato Que eu sei que vocês gostam E é um formato Que vai ajudar Tanto a mim Quanto a vocês Na questão da vergonha Não é mesmo Não é mesmo Eu acho que esse daqui É o 8 Se eu não me engano Esse daqui é o 8 Será? 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 Ah não Aquilo ali é a entrada É que o 8 Fica muito perto da entrada Então Não é Olha Tem aquela escultura ali também Tem aquela escultura ali também E a gente tá correndo muito rápido Porque já tá fingindo muito rápido mesmo Aquilo ali que eu falei pra vocês Então a gente tá indo muito rápido Porque Porque né Vai fechar Daqui a pouco Então a gente tem que ir ainda no 8 No 9 No 10 E no 11 A gente falta mais 4 Coisinhas pra gente ver Dentro da terra Essa casa aqui Que é a 8 Será? Agora vamos precisar Galera Pessoas Pessoas Passou pessoas Conseguimos superar Só que a gente tem que andar falando Esse é o problema Vamos mais uma escultura Ah, essa aqui é uma loja Uma loja de café Alguma coisa assim do tipo Pelo que eu li ali na platinha Loja café Que eu vim do Loja café É que não vai estar aparecendo muito pra vocês Mas ali é loja café É que tem meio muita sombra Então eu vou parar de gravar aqui Pra ver se dá pra gravar ou não E aí eu volto com vocês Picolé não cairia mal Picolé não cairia mal Não cairia mal A gente vai ver as coisas Mesmo Eu tô gravando bem escondidão Olha Até tem preço das coisas Tipo Só esse conjunto Tá ligado? Ah é E é cada peça Tipo a jarra é 400 Aqui é 800 E jarra Entendeu? É só Os produtos em si Não é um bote Não é junto Sabe? Não é tudo junto Ó Tá vendo? Olha Tá vendo? É muito caro Essas coisas aqui Tá vendo? Ó Bem caro mesmo Porque Vai tirando Olha O kitzinho da mesinha De leves Ali é onde eles preparam as coisas E aqui tem mais coisas Oi gente Bom galera Aqui é o 9 Só que tá em área restrita Ó Tá vendo? Que tá ali em processo de reforma Ó Processo de reforma E agora a gente tá indo pro 8 Que é a última coisa que a gente tem que ver A gente parou galera ali no loja café Pra comer Né? Só que não deu pra gravar Porque meu irmão pegou o celular pra tirar algumas fotos Então não deu pra gravar Mas aqui é o 8 Pelo que eu tô vendo Pelo que eu tô vendo aqui é o 8 A gente Todo mundo recebe esse mapinha Aqui Que eu achei muito legal mesmo O modo de você registrar e tudo mais E olha aqui Ela muito blogueirinha Filmando Gente Deixa eu ver o nome Filmando ali ó Agora é dia de sacrifício Agora eu vou entrar Filmando ali gente Agora vamos entrar galera Aqui no templo do sacrifício Olha Muito legal Olha Ó Aqui ó Deus te proteja marinheiro De teu demônio Que angústia está Com a brasileira Abate E alvaro Tá Aqui é inglês Aqui é inglês Ó E aqui é português Olha Muito bonito Mesmo Na verdade Todos os museus Assim são muito bonitos Eu acho que Quando voltar pra São Paulo Eu vou me dedicar Mais a museus Quando a gente botar Mais pra São Paulo A gente vai se dedicar Mais a museus Filma de traseira É mais fácil Você filmar Eu tô filmando De coxa Vamos ver Se deu certo Então galera Muito, muito lindo Mesmo Tudo E bom galera É isso Quando a gente voltar Pro Uber né galera Quando a gente pedir Uber Vou fazer uns takes Lá no carro E quando a gente chegar lá Chegar lá em casa Eu volto com vocês Pra dar uma encerrada No vídeo Ai nossa Encerrada aqui E galera Seguem no meu Instagram Galera que é Rachel Anderline Meida Ai meu irmão Tá aqui Gente É muita vergonha Que a galera Rachel Anderline Meida Vai lá seguir Porque todas as novidades Que eu não tava postando Aqui no YouTube Todas as novidades Que eu não vou estar Postando aqui no YouTube Eu vou estar postando Galera lá no meu Instagram Então Quando eu chegar no Uber E lá em casa Eu volto com vocês Beijo Tchau